Foi difícil entender que esse tempo é nada Mas foi fácil viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que o muito dura pouco E as vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do sol eu joguei 10 mil de som E eu não consegui jogar melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viajava jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha semana Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica a vontade e acende o narguile Com aquele cheirinho de hortelã E topa esse som desse golfe sapão Quem for trabalhar vai virado Se um dia a Ferrari entrar no portão Eu não esqueço do meu gol quadrado Sonhei há muito tempo com isso aqui, né, neguinho? Você lembra mais o que tá perdido a sala? Minha mãe só me falava por a seguir A gente só sonhava, pois eu falava Morando as melhores da quebrada Porém lembrar de ver o que eu tenho Pensava que o mundo era tão grande Mas hoje sei que é pequeno pra mim Foi difícil entender que isso tem que amar Mas eu gosto de viver aonde eu sempre quis Foi difícil entender que muito dura pouco E às vezes o pouco faz muita gente feliz Com fruto do suor joguei 10 mil de sons Com fruto da conversa eu beijei a melhor Colecionei carros da Hot Wheels Viaja, vou jogando Needfam Preciso de tão pouco pra sorrir Mesmo sem visitar a Disneylândia Eu não troco por duas Miami ou Paris A metade da minha Ceilândia Aumento esse grave e avisa na rua Que só desligo de manhã Mas fica à vontade e acende o Nagui